E fala sobre os direitos das pessoas idosas, afinal de contas a pessoa com 60 anos ou mais que vive em instituição de longa permanência para idosos, popularmente conhecida como asilo ou casa de repouso, tem direito à saúde, proteção e acolhimento assegurados pela Constituição, bem como pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E quando esses direitos reconhecidos por lei são ameaçados ou violados por omissão ou abuso da família, do curador, da entidade de atendimento ou do Estado, vira caso de justiça. De acordo com a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude, entre janeiro e julho deste ano foram abertas mais de 44 mil ações nos tribunais de todo o país em defesa da dignidade, bem-estar e direito à vida da pessoa idosa. Pois é sobre como garantir tais direitos que a gente conversa agora com o professor universitário e advogado Fabrício Pozzocco. Conosco também, Luís Sebaía, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, professor. Bom dia, é sempre um prazer a gente estar junto e poder conversar a esse respeito aí de um tema tão importante. Exato. A gente se depara aí com aumento no número de ações judiciais relacionadas a maus-tratos, violações de direitos em instituições de longa permanência para idosos. Na sua avaliação, professor, qual tem sido a principal falha no sistema de fiscalização dessas instituições? O que a gente observa muito é que, infelizmente, existe muita propaganda falando a respeito de fiscalização, porém, objetivamente, essa fiscalização não acontece. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande, principalmente porque essas instituições de longa permanência para idoso, que são conhecidas como os asilos, as cartas de repouso, muitas vezes elas são clandestinas, elas não são abertas de uma maneira correta como manda a legislação. Então, naquele lugar, a gente nem sabe, muitas vezes, o poder público nem sabe, que funciona ali especificamente uma instituição de longa permanência para idoso. A prefeitura da cidade não sabe disso, só as pessoas que fazem aquele boca a boca, que muitas vezes descobrem que naquela casa, naquele lugar, alguém vai lá para cuidar de idosos. E, infelizmente, muitas pessoas acabam esquecendo o verdadeiro objetivo, que seria o cuidar dos idosos, e passam, infelizmente, a agir na situação de poder criar vantagens em relação a esses idosos. Aí a gente fala sobre os problemas das apropriações de bens, que é muito comum a pessoa trocar a internação do idoso por administrar a sua aposentadoria, e isso não pode acontecer. A lei é clara em dizer que há necessidade de se deixar um valor para o idoso poder fazer as suas vontades, as suas necessidades mais básicas, no sentido de comprar alguma coisa para alimentação, comprar, por exemplo, algum medicamento, alguma roupa que ele queira. Mas, muitas vezes, as pessoas acabam pegando aqueles cartões do idoso que recebe a aposentadoria, anotando a sua senha e fazendo saques nos bancos. Então, esse é só um exemplo dos problemas que a gente tem. A fiscalização acaba ficando muito difícil dessa forma. É, e a gente é de se supor que a qualidade dos serviços prestados por essas instituições, muitas vezes, de fato, deixam a desejar, porque não tem aquela infraestrutura adequada. Na sua avaliação, professor, a regulação atual da Anvisa, da ABNT, por exemplo, é suficiente? Ou deveria haver normas mais rigorosas para garantir a dignidade e a segurança dos idosos? A gente precisa lembrar que os idosos, não só os idosos, todo brasileiro, mas, principalmente, os idosos que fazem parte dessa, a parte mais experiente da população, vamos colocar assim, precisam, até por conta da sua hipervulnerabilidade, ou seja, por serem pessoas que têm uma vulnerabilidade muito grande, precisariam ter um olhar melhor, um cuidado melhor. Infelizmente, a gente tem regras técnicas, que são essas regras da Anvisa, que são as regras da ABNT, que se referem à forma como, por exemplo, a instituição tem que ter lá tantos banheiros, tanto o quarto tem que ter a medida dessa forma, qual é a forma que o idoso vai especificamente ter a administração do seu medicamento, ou seja, são regras técnicas, mas não são regras efetivas no sentido de a gente poder ter aí uma identificação e uma fiscalização mais adequada. Infelizmente, a gente começa a perceber que muitas dessas instituições que funcionam de maneira clandestina simplesmente colocam uma placa na frente lá do estabelecimento, ou muitas vezes nem colocam essa placa, fazem anúncios na internet, e as pessoas acabam levando os idosos até lá. Infelizmente, também, uma parcela muito grande da população acaba levando os idosos para poder largar os idosos lá, ou seja, ele não quer prestar um cuidado para o idoso, ele quer tirar esse fardo das costas dele. E aí, também, é uma questão de consciência. Eu acho que quando a gente fala de valorização da pessoa idosa, a necessidade também, não somente de regras mais efetivas para que essa fiscalização possa acontecer pelos municípios, que talvez seja o ente mais próximo daquilo que está acontecendo na cidade, mas também uma questão educacional. As pessoas precisam aprender a valorizar aqueles da terceira idade. Ou da melhor idade, como muitas vezes a gente costuma ouvir. Porque, infelizmente, todos nós, num certo momento, vamos ficar velhos. E seria muito ruim se aqueles nossos filhos, por exemplo, vissem o que nós fazemos com os nossos pais mais velhos, em largá-los, por exemplo, nesses estabelecimentos, simplesmente para evitar o fardo de ter que cuidar e trocar isso por uma aposentadoria. Cuidado que a gente pode estar ensinando os nossos filhos de uma maneira errada e, daqui a pouco, nós sermos essas pessoas que vamos acabar sendo colocados nesses estabelecimentos e abandonados por lá. É verdade. Todos nós estamos envelhecendo, não é? Nos casos, professor, em que, por exemplo, os idosos não recebem a dieta ou a medicação adequada, mesmo com as prescrições médicas claras, qual o papel do plano de saúde, por exemplo, do Estado também nesse cenário? E como que os familiares podem agir em casos de negligência? Jefferson, isso é muito importante. A gente precisa lembrar que a pessoa idosa que foi internada numa casa de repouso e que necessita dessa dieta especial, desse medicamento de alto custo, comprovado especificamente por uma prescrição médica, legalmente falando, ela precisa ser atendida pelo Estado ou pelo plano de saúde, caso ela seja beneficiária desse plano. A gente observa, no Brasil, que os tribunais têm acolhido pedidos dessa forma exatamente por conta da omissão que se existe em relação ao Estado ou ainda o descumprimento contratual que existe em relação ao plano de saúde que acabam esquecendo que existe uma proteção constitucional da vida que é o bem mais importante que a gente possa aí ser preservado nessa situação. A Constituição também fala, no artigo 196, sobre o direito à saúde, que deve atender à dignidade da pessoa humana. Por conta disso, já sensível a essas situações, o Superior Tribunal de Justiça fixou um entendimento, dizendo que não cabe ao plano de saúde, não cabe ao gestor público, ao prefeito municipal, ao governador do Estado, enfim, escolher a forma do tratamento ou quais seriam os medicamentos ou os materiais que deveriam ser utilizados para o tratamento desse paciente. Quem decide a respeito disso é o médico que trata o paciente, é o profissional médico da área que trata esse paciente. Portanto, se as famílias se veem numa situação como essa, é importante procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, procurar até mesmo o Ministério Público, para que possa fazer a denúncia e buscar os direitos desse paciente idoso em relação a tudo aquilo que a Constituição e as leis asseguram a ele no que diz respeito ao tratamento médico, no que diz respeito à alimentação objetiva. Geralmente são aquelas alimentações imparenterais que são também caras e que necessitam ser providenciadas. Doutor Fabrício, bom dia Ernesto aqui. A gente sabe que cuidar de pessoas idosas às vezes é trabalhoso e caro também, talvez por isso a razão de muitos abandonos. Agora eu queria lhe perguntar juridicamente qual é a diferença entre o abandono mesmo de um idoso, que eu sei que é tipificado como crime, e abandonar da mesma forma numa dessas instituições, como essa que recentemente foi flagrada aqui em Salvador, em condições completamente inadequadas para cuidar de qualquer pessoa, muito menos de uma pessoa idosa. Há alguma diferença? É atenuante dizer, não, mas eu internei lá, eu direcionei o recurso para pessoas cuidarem do meu pai e da minha mãe. Isso tem alguma diferença em relação ao abandono do Instituto Senso? Ernesto, bom dia. A gente, na verdade, observa que tudo é uma questão de avaliação da conduta. Então, vamos tentar separar duas condutas específicas. A primeira é aquela do familiar que deixa lá, simplesmente o idoso joga ele lá e acaba destinando aposentadoria para ele, para que essa situação seja feita. Nesse caso específico, a gente tem a questão, mas eu simplesmente providenciei os recursos, eu coloquei ele nessa clínica para que ele tivesse um melhor atendimento. Eu não sabia, como muitas vezes a gente escuta isso, né? Só que, na verdade, não basta eu ir lá e colocar o idoso nessa clínica, não basta eu ir lá e providenciar os valores para pagar essa clínica, se não é com a aposentadoria dele, se sou eu que pago. Não basta isso. Porque, além disso, quando você, na verdade, deixa de promover a fiscalização do lugar, quando você larga o idoso naquele local e simplesmente o abandona desse convívio relacionado às pessoas, você também está abandonando o idoso. Então, isso é importante entender. Quando a gente fala de abandonar, não é só largar no lugar, é quando você, na verdade, esquece. Você simplesmente não vai lá para poder analisar essas outras situações. A situação não é somente material, deixar o dinheiro lá. Então, é um algo mais. Por conta disso, esse familiar pode ser processado pelo Ministério Público, exatamente, tanto de maneira civil, quanto de maneira criminal. Outra situação é aquela que a gente observa lá do funcionário da clínica. Porque esse funcionário da entidade que deixa o idoso desamparado e se apodera do dinheiro do idoso e simplesmente deixa ele lá passando dificuldades, esse também terá que promover aí efetivamente uma indenização civil e também pode sofrer as penalizações da legislação criminal. Então, hoje, quando a gente fala em idoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe, inclusive, o Estatuto de Direitos Humanos da Pessoa do Idoso. Um estatuto esse do qual o Brasil é signatário. E nesse estatuto se prevê grandes evoluções para a questão do idoso. Juntando até a legislação nacional, que nós temos também um estatuto do idoso. Temos uma norma maior ainda e também precisa ser respeitada. Professor, para a gente encerrar, tem uma informação aqui que eu acho que é importante a gente frisar também e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que as prefeituras elas têm a obrigatoriedade em arcar com a internação de idosos em instituições privadas quando não há vagas nas públicas. Me parece que esse é um tema ainda pouco conhecido. Como é que o senhor avalia essa obrigatoriedade? os municípios estariam preparados para cumprir essa responsabilidade ou não? Então, quando a gente na verdade observa isso, a gente acaba tendo uma situação um tanto quanto complicada porque muitos municípios fazem a ligação daquela da reserva do possível. O que é isso? Só para o nosso ouvinte poder entender. Na verdade, eu, município, preciso gastar o dinheiro com aquilo que é importante. eu preciso gastar com a saúde, com o saneamento básico, com o transporte e eu não tenho dinheiro para isso. E, portanto, eu não tenho como pagar essa situação para o idoso. Só que não é isso que diz a lei. Quando não existe essa estrutura familiar, quando os parentes não têm essa condição de manutenção própria de sobrevivência, é possível você pedir a internação do idoso numa instituição pública. Isso é fato. Todavia, muitas vezes, a entidade municipal disponibiliza a instituição e diz assim, olha, mas aqui não tem vaga, tem muito idoso já. Nesse caso, se houver pelo poder público a disponibilização da instituição e essa instituição não tiver vaga, a prefeitura deve custear o abrigo e uma casa de repouso particular. Então, na verdade, essa é uma situação prevista pela lei. Se a prefeitura oferece esse tipo de serviço e se lá não tem vagas, é importante que se entenda que esse serviço tem que ser fornecido para todo mundo do mesmo jeito, que esteja naquela mesma condição e a partir daí a prefeitura pode sim ser penalizada penalizada pelo poder judiciário a oferecer essa vaga e custear todo o tratamento. Muito bem, professor universitário e advogado Fabrício Pozoco, muito obrigado pela sua disponibilidade, um abraço forte, bom dia e até uma próxima, então. Eu quem agradeço a oportunidade, um abraço a você, aos outros colegas de bancada e todos os nossos ouvintes. Muito bem, agora 16 minutos para as nove um bom dia para você.